Gente, se vocês olharem aqui atrás, está escuro. Agora, por que será, né? De repente tem uma luz aqui na minha, bem na minha frente, me ofuscando. Mas olha por que está tudo escuro aqui. Dá uma olhada na equipe que está aqui atrás. Olha, aqui, é que a gente não tem vela, né? Então vai tudo improvisado e tem um lindo bolo, muito gostoso aqui. E aqui está o pessoal que vai cantar. Que tal meu irmão? O banheiro não quer aparecer. É fresco. E aí? Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vai pro Paulo, nada. Como é que é? É, é pique. É pique. É pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, tí, bú, Paulinho, 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 Paulinho. Aê, tá vendo? E que surpresa que foi ontem. É que ontem não teve bolo, mas hoje tem. Vamos mostrar aqui o detalhe do bolo pra vocês. Aqui está escuro, então não dá pra ver. Muito gostoso. Tem um morango gigante aqui. Olha só, o tamanho desse morango. Vocês estão com vontade? É só pra mim, tá? Deixe pra vocês. Não, ainda não. Deixa você apagar a velinha ainda. Tem que apagar a vela. Quer ver? Peraí. Esse aqui, eu pego esse aqui. Aí você bota a luz no Paulo. Pega a câmera. A câmera. Agora eu vou apagar a velinha. E eu pego no Paulo apagando a vela. E como é que eu faço? Eu só sou pra... Então é ao vivo, gente. Vira o celular. Aí você vai filmando o Paulinho. Aê, agora sim. Quando o Paulinho... Vai. Um, dois, três e... Já. Mais força, Paula. Força, um, dois e... Força, Paula. Vai, de novo, vamos lá. Vai, apaga. Aê, apagou. Opa, voltou. Você deu de novo. Você deu de novo. Já fez o pedido, Paulinho. Faz o pedido, aquele pedido. Já fiz. Já fiz. Só pra forte. Um segredo, um segredo. Pede outra. Como vai? De novo. Vai forte, poxa. Não vou dar. Aê, apagou. Isso aí. E o primeiro pedaço vai pra quem? Ah, o meu primeiro pesaço. Vai pra... Pessoa, que durante anos... Pejato? Vem aqui comigo, hein? Ele é o Azag. Aê! Vamos cortar. Corta o primeiro pedaço. É um pedaço do pé. Vamos cortar o primeiro pedaço. Cadê a faca? Alguém trouxe faca? Pelo amor de Deus. Deixa eu mostrar o contrário. É o contrário. Como é que faz isso aqui? Queria falar pra você que pedaço não dá. Aê. Olha aqui, ó. Tudo duro. É de baixo pra cima, né? É de baixo pra cima? Não, gente. Nem tirou. Eu vou cortar o bolo. Sem lambela. Ó, filma. Deixa eu sair daqui pra filmar você, Paulo. Que eu não consigo. Não tem de alusão. É, é verdade. A gente pode ser de alusão já. Acabou a... 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 Bolo quase que... É essa? É essa? É essa? É da... É da... É da palhaque, né? É da palhaque, né? O bolo tá escorregando. O peito é outro lugar que tem. Tá duro esse bolo. Ô, não tinha bolo de verdade, não? É de verdade. É do povo. E você quer o mostruário? Ei, ei. Tá lá, ó. É de verdade, ó. Corte aqui. Você trouxe o mostruário. É nada. Legal. Então, meu primeiro, assim, vai pra Eliane. Já cortou já? Cortou, já cortei. Cortou só um pedaço. Já arrancou o pedaço? Não, ainda não. Então, tira o pedaço. Aqui, o pratinho tá aqui, ó. Quer que eu corte? É, por favor. Dá pra sua vida segurar o... A Eliane não quer morango, não, né? Mas só tem dois. Tira, tira o chip e coloca no outro. Eu acho legal ter um morango pra mim e outro pra mim. Nossa, que pedacinho pequeno, Luiz. A Eliane tá de regime. Calma aí que eu corto mais aqui. Dois pedaços. Tá vendo só, Eliane? Vai dar um. Eu querendo o seu bem. Pera aí. Tô pegando o papel. Aí. E essa brilha aqui, ó. Querendo te encher de doce. Olha só, gente, ó. Hum, agora vamos levar lá. Você vai levar? Vamos levar. Liga. Oi. Ó, o primeiro pedaço de bolo vai pra você. Obrigada. Aê. O que você quer falar pro Paulo? Leca, eu te amo. Cadê eu te amo? É preciso ir. Você cantou parabéns? Você não cantou parabéns? Eu cantei parabéns. Você não tem direito ao primeiro pedaço, porque eu não ouvi a sua voz. Paulo, cancela o primeiro pedaço dela. Não, senhor. Ela não cantou parabéns. O quê? O quê? Ai, você tá chato. Ai, do céu. O quê? Ó, no Galáxia, você acabou de ligar. Tá mal, hein, filho? Mal. Bem, gente. Muito obrigado. E uma ótima noite pra todos vocês. Tá bom? Um beijo no coração.